E aí galera beleza aqui quem fala é o antes do canal droid sempre hoje rapaziada estamos mostrando aqui para vocês as imagens mostrando toda a interface da One UI 4.0 que foi divulgada lá da China eu falei para vocês quando saiu quando começou a atualizar lá na China eu falei para vocês que ia começar a vazar print essas coisas assim galera é de lei é de lei tá tropa não tem essa de não vazar tal o cara postou print já era tá vai ser espalhado pela internet vai começar pelo cara aqui brincadeiras a parte deixa aquele likezão ensinando que fortalece demais quero mandar um salve para o irmão do Alec Junior que mandou essas informações para a gente no nosso Telegram galera muito importante entre o nosso grupo da Samsung chegamos a 600 membros tá estamos a rumo a 700 agora muito obrigado pela presença de todos sejam todos bem-vindos no grupo bem interessante a gente troca bastante ideia sobre a Samsung update e vai começar lá a gente trocar ideia sobre a One UI One UI 4.0 em esse ano a gente começou a falar sobre a One UI 3 tal do Android 11 né enfim bem interessante galera eu vou mostrar para vocês aqui sem enrolar só as novidades da One UI 4.0 tá bora bom galera já estamos aqui já na parte é One UI 4.0 Beta 1 vou mostrar para vocês aqui tem print 1 2 3 4 5 6 7 7 prints e 1 vídeo tá gravando a tela com o gradutor nativo da One UI 4.0 ou seja gradutor nativo da Samsung tá bom primeiro print galera como vocês podem ver aí ó como foi para vocês a Samsung vai focar bastante ela vai focar bastante na transparência tá eu fiz um vídeo a respeito disso não sei se já liberei mas se não vou liberar já tá mas tá aí ó como você pode ver realmente é o da China tá galera aquela mesma informação que eu fiz para vocês quando começou a receber a primeira Beta tá lembrando que você quer a primeira Beta infelizmente a Samsung vai ter uma não vai ter um material e o mano meu Deus Samsung que está fazendo tinha como fazer o material e o sistema modificado isso é o que mais tá chamando a atenção do Android 12 é o material e o pessoal de fato tá provavelmente a Samsung vai adotar só os aplicativos só tá mas a interface da material e ou só Android puro infelizmente tá 32 e a barra de notificação bom vamos fazer uma análise aqui nessa barra de notificação entre aspas tá a mesma coisa galera da da One UI 3.1 só que a transparência tá um pouquinho melhor como a própria Samsung Fluid vai focar muito na transparência da One UI 4.0 mas o brilho aqui também mudou ó então o brilho fica já que fica sei lá parece que tem uma mudadinha ficou mais fina ou a impressão minha mas deu uma mudadinha aqui eu consegui notar uma diferença aqui no brilho tá galera vocês conseguem notar também no brilho coloca aqui nos comentários que é muito importante tá bom aqui está aí a opção de brilho também ó ele tirou um 20 mais com mais um né bom eu acho que sim cara tá bem diferente da One UI 3 tá esse brilho aí tá aqui está aí lembrando que tá tudo em inglês do chinês tá galera então não adianta você não tá nesse negócio o importante a gente ver a interface da primeira beta galera mano interessante demais trazendo primeira mão para vocês tá a gente vai trazer as novidades da One UI 4.0 para vocês tá vou mostrar aqui também aqui ó estradinha não sei para que função é essa prova mas deve ser função nova na galera para ele tá tirando print assim tal se provavelmente alguma função nova vamos ver qual vai ser essa função nova quando chegar no br na mano e aqui está permissão do aplicativo né tudo normal por aqui e aqui está mano One UI 4 upgrade Android 12 né mano poxa pena que tá em inglês né mano mas tá aqui é o aizão display e melhorias também Dark Mode também foi melhorado provavelmente vai tá é obedecendo mais os efeitos de transparência né Samsung Keyboard que é o teclado Samsung receber algumas novidades aqui também o tanto de novidades que recebeu pelo que eu tô vendo aqui ó nova animação de stickers né for download pelo que eu tô começando a entender aqui tá então vai ter uma novidade insana aí é gifs emojis é no teclado mano tem charge effects eu não sei que que é isso você se você manja em inglês você pode estar pausando aí tá kick panel que é painel né galera enfim vamos ver aqui mais a respeito lock screen home screen casa que é tela de bloqueio outra de novidade para receber a tela de bloqueio mano a home screen também que até o ar de trabalho do seu Android tá aquela inicial e aqui está One UI 4 upgrade Android 12 agora vai mostrar assim galera One UI 4 upgrade Android 12 né provavelmente deve mostrar One UI 4 atualização Android 12 aqui no Brasil eu acho que deve mostrar assim mas agora não vai ficar bem mais destacado aqui bem interessante porque quando chegou Android 11 você teve que ler essa fonte pequenininha aqui tá falando que era Android 11, One UI 3.1 eu acho que a Samsung fez bem colocando um destaque aqui dizendo que é uma atualização nova que é um software novo né enfim mas direção vamos ver o vídeo aqui galera que ele gravou aqui mano gravando aí o brilho que eu fui para vocês teve mudança assim mano ó mudou sim galera mudou sim mano o brilho ó ó quando vai para o brilho máximo aí daquela aquela alerta da Samsung e tal eu deixo e aí teoricamente animação da mesma coisa né mas é só para mostrar o brilho tá para vocês verem aí ó janela anônima mas e aí galera que que vocês acharam mano que que vocês acharam rapaziada das novidades da One UI 4.0 tipo eu sei que vocês vão falar poxa mas não mudou nada mano realmente cara tipo quando eu vi esse print até foi com o Alex pô Alex não mudou nada mano ele até falou pô mano pode ser a primeira beta ainda vai vai que recebe novas melhores cara eu acho difícil que eu tava falando com o Alex porque quando lançou a primeira beta da Samsung do Android 11 aí já notou já essa transparência tá ligado a gente já notou uma uma tipo uma diferença já então provavelmente eu acho que ela não vai mudar cara só só de ela ter falado que não vai ter material e ouro e vai focar apenas em transparência tipo é meio que sacanagem Samsung é fora mas vamos ver que não adianta nós falar né porque tá na primeira beta mas eu acho difícil ela mudar a interface provavelmente isso vai ser a interface final tá provavelmente tá porque enfim galera é as empresas ela costuma lançar a primeira beta ali com a novidade insana depois ou ela remove ou melhora tá ligado então eu acho que adicionar mais recursos acho bem difícil tá você pode ver que a primeira beta do Google normal do Android puro já veio com o material e outra tá ligado a ver com aquela novidade insana mesma coisa da Samsung tá ligado mas e aí pessoal o que que você achou dessa One UI 4.0 mano deixa aquele like comente aqui embaixo se inscreve para você não perder nada que eu posso aqui no canal sempre posso primeira mão aí ó One UI 4.0 primeira mão aqui no Android sempre mano dá aquela moral aí compartilhando com seus amigos mano explode dando like mano compartilha e compartilha em tudo qualquer canto campo do WhatsApp compartilha no Twitter Telegram Instagram se você quiser me marcar no Instagram também vou estar repostando cara compartilha mano é conteúdo exclusivo mano é One UI 4.0 primeira beta galera eu mano deixa aquele like vou ficando por aqui um grande abraço valeu um e e e e Tchau.